E aí galera do vosso canal, acabou agora meus previsitos, a gente já tá indo embora, mas a gente venceu e... Ai, ele me ama, a gente jura. Fala aí galera do Júnior Manela, beleza aí com vocês? Galera, me ajuda com uma intro, deixa aí nos comentários, porque tá difícil hein, fazer o canal sem intro. E outra, me ajuda também com ideias para vídeos nesse segundo canal. Pra você que não é inscrito, veio do vosso canal, se inscreve aí, esse é meu segundo canal, eu posto vídeos. E hoje eu vou fazer um vídeo onde, como aqui o canal não é de futebol, eu vou fazer um vídeo onde eu não posso postar no vosso canal. Então manda pra todo mundo esse vídeo, manda pra todo mundo esse canal pra gente bater logo 500 mil inscritos. E vai lá no meu Instagram, curtir a foto e falar que veio desse segundo canal, Júnior Manela com dois L's. Eu quero ver todo mundo do segundo canal, lá na última foto que eu vou dar dando like e podendo seguir você. Beleza? Porque eu sei que não vai muita gente, por causa que é o segundo canal. Bom, eu vou fazer um vídeo onde, mano, a galera ainda tem dúvida, tem dúvida até hoje, véi. Tem dúvida até hoje sobre o meu lance, meu romance com a minha crush, Bibi. Bibi, não fica brava comigo, eu só vou aqui contar pra galerinha o que rolou, beleza? E o que rola até hoje? Será que eu fico com a Bibi enquanto namoro a Bárbara? Acho que não, né? Porque senão eu ia apanhar pra caramba. Enfim, vamos começar aqui a fazer um react de um vídeo, galera, aonde tudo isso começou. É lá no vosso canal, beleza? Vou colocar aqui. Foram criados até, velho, biju. Todo mundo, as pessoas shippavam biju e brigavam com quem shippava Bibi, que era o Sr. Pedro com a Bibi. Então, velho, foi engraçado. Até fizeram, ó, tem um vídeo aqui com 500 mil views, a DR News, biju, Bibi e Juninho estão namorando. Então, vamos começar com... Eu não vou fazer o react desse canal, porque vai que ele me dá strike, né? Então, eu vou começar onde tudo começou. Aqui, ó. Tá com 710 mil views no nosso vídeo, 70 mil likes, mano. Resende venceu meus prêmios Nick. Enfim, o vídeo mostra a gente na... Mano, eu quero ver um pouco desse vídeo. Vamos ganhar os meus prêmios Nick hoje. Mano, velho, que saudade! Nossa, eu juro que eu quero assistir esse vídeo, eu tô arrepiado, mano. Não, Bárbara, eu não tô com saudade da Bibi e tal. É que eu lembro de eu editando esse vídeo, mano. A gente gravando esse vídeo. Meu Deus, como o tempo passa rápido, mano. Eu vou chorar. A gente gravava na Bom Pro, mano. Ridículo! Como o que você falou? Vai entrar aqui? Por favor. Humidade. Tudo que falava pra ritual? Vixe, eu... Tá impressionado. Olha só. Olha só, câmera no país. Ela vai ficar com a palavra da mão no chão. Se ganhar, eu juro. Eu vou suar. Eu tô preto de sua. Mano, você é velho. Caralho. Calma, mano. Calma. Já tá ruim. Mais, mais. Só o jogo já tá grande, tá ligado? Eu tô impressionado, mano. Caralho. Porque no jogo, quando eu entrar a gente já fala, tipo, tipo, de um... Mas, agora é só... É... Na hora? Não, na hora é. É hora. Nossa, mano. Já sou o meu talento. Mano, caraca, velho. Vou acelerar, porque senão vai ficar muito... Nada a ver esse vídeo. Eu vou chorar aqui. Eu vou mostrar já direto a parte da Bibi, porque senão vai... Vou chorar daqui a pouco. Porque foi muito legal esse dia. Foi o que viralizou desse vídeo. Daqui a pouco eu vou ler os comentários. Foi inacreditável. Todo mundo chipava, bicho. Mas eu tô falando ainda dessa época. Esse vídeo foi um dos primeiros vídeos do vosso canal que viralizou. Ele... Eu lembro que meu vídeo já tava com 100 mil views em, tipo, muitas poucas horas. Aí eu rezi... Eu tava dormindo, porque nunca tinha acontecido isso. Eu só consegui vir e falar, ah, tchau. Eu dormi. Eu tava dormindo lá na casa do Pedro. Aí o Pedro me acordou, já, já, já. Você viu? Seu vídeo já tava com 100 mil views. Então, ah, tá. E voltei a dormir. No outro dia que eu fui ver, ganhei um monte de inscritos e tal. E viralizou, claro, por causa do Pedro e tal. E por causa dessa partezinha. Que, mano, eu não tive a intenção nenhuma. Eu não tinha noção que isso ia acontecer. Cheguei. Chamei a Bibi pra conversar. A gente já tinha conversado durante esse dia. Já tinha se encontrado, porque ela tava na plateia. Ela não tava lá dentro. Aí depois que acabou, ela foi lá. E a gente se encontrou lá dentro, tipo, camarim lá. Onde estavam os youtubers, os artistas e tal. Oi, galera do vosso canal. Acabou agora o meu vídeo. A gente já tá indo embora. Mas a gente venceu. Olha. Ele é o meu, a gente. Ele é o meu. Por quê? Galera, a gente vai sair agora. Dá um condesão. E se você quer que continue esse vlog, deixa um like aí. Tem meta de like? 5 mil. 5 mil likes. Então é isso. Galera, o negócio é o 5. A bateria do celular e a bateria da GoPro acabou. Então não teve como filmar o que a gente viu e tal. Saiu. Só que o que eu pensei. Se vocês conseguirem bater 10 mil likes nesse vídeo, eu sei que vocês conseguem. É difícil, é difícil. Mas olha o que vai acontecer. Se vocês conseguirem bater 10 mil likes nesse vídeo, eu já conversei com a Bíblia. Eu vou sim e vai pra São Paulo na casa dela e gravo um monte de vídeo pra vocês. Só que o desafio é esse. A gente grava alguma técnica que vocês pedirem, qualquer coisa mentira. Combinado, galera, se bater 10 mil likes, eu prometo, eu prometo, eu prometo que eu e eu vou sim e vai pra São Paulo na casa da Bíblia e grava vídeo com ela. Ok? Deixem no comentário qual vídeo vocês querem e vão uma regaça de like aí. Eu tô sem palavras. Mano, eu não sei da onde começar a falar. Eu não sei por onde começar a falar, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mano, por mais tempo que passa, o tempo passou e eu olhava lá atrás. Eu falava, meu Deus, olha as coisas que eu fazia. Aí eu falava, mas pelo menos hoje em dia, quando eu chegar nesse tempo lá na frente, eu vou poder olhar pra esse tempo aqui e não reclamar, porque eu sei que eu não vou fazer nada que me envergonhe lá na frente. E eu acabei de ver que não! Que é muito pior! Eu me envergonho muito mais! Mano, eu juro, eu tô sem palavras, velho. Cara, como o tempo é uma coisa louca. É uma coisa louca, velho. Eu juro, é exatamente isso que eu falei. Por exemplo, assim, eu acabava de criar o canal aqui. Eu pensava em umas coisas que eu fazia antigamente e falava, meu Deus, que vergonha nas coisas que eu fazia, meu Deus, por que eu fazia isso? Aí, quando eu tava nessa época aí, de eu criando canal, eu pensava, ah, mas pelo menos lá na frente, eu vou olhar pra trás, hoje em dia, entendo? E não vou sentir vergonha. Mas não, não! Olha a merda que eu fazia! Explicações. Nessa época aí, galera, eu gravava muito mais pro Pedro do que pro meu canal, eu postava muito pouco vídeo pro meu canal e dessa vez aí a gente gravou o meu sobremesãozinho. E cara, esse final de vídeo eu não tive a intenção nenhuma, eu juro que eu não imaginava que ia dar aquela repercussão que deu, velho. Eu não imaginava de nenhum. Enfim, aí, a Bibi teve um rosto, sim, claro, já foi até revelado em vídeo do Resente que a gente já ficou, etc. Eu tenho um carinho muito grande por ela, muito grande. Bibi, o Meijão tem um carinho muito grande. Eu virei parceiraço dela, muito amigo. Ela é uma pessoa muito boa, mano, que merece todo o sucesso que o faz. Ela é sensacional e, velho, eu não tenho palavras, até agradeço ela por ter deixado eu postar um pedaço daquele vídeo. Porque lá naquela época, mano, eu juro, eu não tinha nem 50 mil inscritos, eu não lembro. Mas era muito pequeno o canal. E ela foi mó na gente boa fazer aquela parte do vídeo, eu lembro certinho e tal. Enfim, e aquilo lá que eu prometi no final do vídeo, eu tinha falado com a Bibi de ir pra lá. Só que aí aconteceu alguns rolos pessoais e não teve como, galera. Então, perdão, velho, perdão do fundo do coração por ter prometido aquilo e não ter cumprido, tá bom? Mas a gente foi pra São Paulo, sim, e gravou com a Bibi. Você que não viu, entra lá no vosso canal e coloca Bibi e vosso canal. Vai ter um vídeo dela humilhando a gente no Travessão, jogando demais. A menina joga muito. Então, querendo ou não, eu cumpri a promessa, né, mano? Lá, Travessão, mas só que era pra ter cumprido mais rápido. Eu falei, mano, eu pedi 5 mil likes. Olha como o tempo passa, mano. Caraca, velho, 5 mil likes hoje, velho. Claro, como eu posto muito vídeo, tem muito vídeo que pega 5 mil likes mais demorado e tal. Mas hoje em dia, tipo, em menos de uma hora eu pego 5 mil likes. Tem vídeo que, velho, em 10 minutos pegou 5 mil likes. Mano, o tempo é algo inacreditável. Muito obrigado por toda a porra de vocês. E hoje em dia, que falar, é isso mesmo que eu falei. Eu sou muito parceiro da Bibi, eu tenho minha namorada. Eu gosto demais da Bibi como amigo, velho. Ela virou muito amiga minha. A gente conversa pra caramba sobre YouTube, Instagram, tudo. E, cara, é isso. A vida faz alguns caminhos. É nóis, Bibi. Se você tá vendo esse vídeo, um beijão. Muito obrigado aí. Fiquei muito feliz, mano, de ver essa parte. Você ajudou eu sem, bem, sem intenção nenhuma. Muito obrigado mesmo. E agora eu quero ler os comentários antes de acabar esse jogo. Esse vídeo, velho. Nossa, imagina a cara do Pedro e do Jean quando eles verem esse vídeo. Porque na época, galera, todo mundo chupava a Bibi com o senhor Pedro ou com o Jean L. Era Bibiel, sei lá, Bibian, sei lá, e Bibidro. E virou uma guerra, velho. Depois desse vídeo virou uma guerra. Eu juro pra vocês, os UFCs se atacavam muito. Um brigava com o outro de verdade. E as pessoas até se cortavam, mano. Coisa absurda. E isso foi um dos motivos que a gente deu um basto em tudo. Ela foi uma coisa de louça. Virou uma guerra mesmo. Sem a gente imaginar. Mano, quem aí vota no Biju ou Bibidro? Meu voto é Bibidro. Porque o Pedro gosta dela faz um tempão. Eu quero Bibidro. Eu não apoio Biju. Mas cara, a Pedro era pra gerar pela Bibi que vacilou. Juninho, quem apoia Biju. A pessoa gostava do Bibidro e apoia o Biju. Quem apoia ele trolar a Bibi pedindo namoro. Bibidro, Juninho só estraga. Enfim, galera xingando pra caramba por causa que eu invadi, né? Muita gente shippando também Biju. Mas ninguém falando da meta e tal. Cara, enfim, é só comentário falando Biju, Bibidro. Eu shippava Bibidro e tal, etc. Enfim, vou até dar uma ligada agora aqui pra Bibi. Tá bom? Vocês vão escutar. Aô? Oi? E aí, por que você acha que eu tô te ligando? Não sei, você não vai ligar nunca. Eu sei, mas só que qual motivo você acha que eu tô te ligando? Não sei. Tô gravando, você tá aparecendo no vídeo. Sério? Aham. Mas do segundo canal, porque, galera, ela virou uma estrelinha. Então, tipo, se é canal pequeno, ela não fica legal. Ai, meu Deus. Fala aí. Fala aí o quê? Eu sou mó da hora. Não, mas é porque eu tava fazendo vídeo aqui do meu segundo canal. Falando daquela vez lá que teve... Lembra que teve aquele rolo lá que era tipo... Todo mundo tinha pra você bebido e daí biju e deu um monte de rolo. Você lembra? Lembro. Então, daí eu tava fazendo isso, porque eu tô sem ideia pra gravar e eu preciso viajar. E eu fiz isso. Aí, eu tava vendo aquele vídeo, mano. E... Véi, juro pra você, mano. Eu quase chorei de, tipo, nostalgia. Mano, que absurdo, mano. Que absurdo, juro. Você já viu? Sim. O vídeo que é instalado no meu Super Music? É, ué. Sim, mano. Faz, tipo, dois anos. Mano, mas é... Eu juro. Igual eu tava falando aqui no vídeo. Tipo, eu imaginava que passando dois anos eu ia olhar e falar... Véi, tipo, parece que faz muito tempo. Mano, véi, juro. É... Sei lá. Seis brigados. Aí, eu tava falando pra galera aqui que a gente é muito, muito amigo hoje em dia. Que a gente conversa... Isso que é da hora, tá ligado? Porque, véi, naquela época a gente nem se falava direito. Hoje em dia a gente é mal paz. É, ué. Então, aí eu tava até agradecendo você, né? Porque meu canal... Eu tinha, sei lá, eu não lembro. Eu acho que era, assim, 40 meses que sei lá. Daí eu ainda... Você falando... Eu lembro que você perguntou na hora que tava cortada qual meta de lá é que eu falo. Aí eu falei 5 mil. Eu falei... Mano, olha isso. É muito absurdo, mano. É absurdo, é absurdo. Mas é isso aí. Bibi, beijão. Então, vou estar em São Paulo sexta e sábado, domingo, se você quiser gravar alguma coisa do tipo. Se eu não tiver que fazer nada, né? Porque agora, menina youtuber e creator Instagram. Vamos, vamos, mano, moral. Vamos, vamos, vamos. A gente fala, tá? Amanhã, amanhã, vamos. Tá, dá um beijo aqui pro vídeo e fala uma meta de like igual antigamente. Ah, mas agora você é... Agora eu sei. Fala aí. 50 mil likes. Que isso? Meu Deus do céu. Então eu quero ver. Beijão, Bibi. Tchau. Beijo, tchau. Bom, galera. É isso aí. Hoje a gente é parça pra caramba. Ela é muito gente boa. Eu gosto muito dela. Um beijão. Esclarecendo tudo depois de anos. Tamo junto. E é claro que vai ter mais vídeos por aí. Beijão. Tchau.